E aí, galerinha, aqui fala o Kutaruhito Kid, e vai mais um vídeo pra vocês aí. E aí, vamos trazer esse Roxy Links aí pra vocês aí, que foi criado pelo projetista Corey Davins, e foi desenvolvido pela Psyconyx, né? E é um jogo multiplay, tá? É um jogo de futebol com veículos aí, tá? Então ele foi lançado aí dia 7 de junho de 2015, e foi lançado também pra Playstation 4, PC, Xbox One e Mac OS e Linux Nintendo Switch. Então vamos lá, galerinha, vamos lá. E o jogo já tá aqui. No jogo você tem nitro, tá? Você tem nitro, você tem... Você pode pular também. E isso. Tá. 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 Ok, foi de primeira. Esse eu nem vi. E aí, 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 eu nem vi. joga até legalzinho pra quem é amante aí de futebol vai gostar desse jogo tô jogando pra primeira vez com vocês aqui ok beleza vamos continuar é online tá galerinha então é ele é um jogo de multiplay aí ok vamos ver que fio tá eu comecei o jogo agora então não tem muita coisa e tem treino e desafios e tem até campeonato em galerinha olha aí oi a peraí olha o batmóvel que massa legal tem novidades aqui top vamos em configurações não tem muita coisa no jogo público ambiente beleza tem um chat também né ok em extra tá bom nos pegar a gente não usar carro troca e vamos ver aqui e aí e olha eu vou falar para vocês esses carros aqui tá tá vinte vezes melhor do que os os carros sejam aqui eu vejo foto isso hein tá bem mais da hora ó ah tá vamos ver que aquilo tem e fruto a tem cores também ó Foguinho ali, ó, ia ser bacana, hein? Deixa eu ver, tem como mudar a cor? Parece que não, né? Ah, tá, tem sim. O que é o principal? É um preto, não? Fica massa. Secundária. Ah, não, secundária é arte, né? Ah, tem aí, ó, isso, massa. 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 Equipe laranja. Beleza. Equipe azul. Vamos melhorar essa equipe azul. Um verde aqui. Um verde aqui. Ah, peraí. Pintura. Ah, aí. Oh, essa sim. Raio de sol. Antena? Ah, tem antena. Que legal. Tá, não precisa disso. Ah, assim é mais massa, hein? Aí, se me quebra, hein? É aí. Deixa eu ver a música do jogo mesmo. Beleza. 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 Monetiza o vídeo aí, né? Aí é ruim pra nós, né? Vamos. Tá, vamos continuar na garagem aqui. Tava customizando. Ah, bom que já fica pra todos, né? Vamos tirar essa cor dele aqui. Não, não, não é muito massa, não. Deixa assim. Tá. Não tem um preto, né? Infelizmente. Ah, já fica pra todos. Ah, beleza. Beleza. Vamos ver aqui. Ó, já vai ficar nesse mesmo. Beleza. Deixa eu mexer muita coisa. Ver se a música aqui deu uma parada. Se não me quebra, né? Vamos pra casual, competitivo, torneio, treino, uma do extra, jogo personalizado. Não, vamos... Vamos ver o primeiro. É, aí me complica mesmo. Me complica, né? Tá, vamos lá. Vamos... Competitivo. E de equipe. Ah, eu tenho que estar nível 10. Ah, sim. Então, vamos casual. Tem permitado, botão CID. Vamos nesse aqui. Enquanto você espera. Tá, bom. E garagem. Vamos ver. Bom, não tenho nada. Vamos misturar inventário. Ah, tem bandeiras também. Tem bandeiras. Mais. Acho que é só, né? Bom, bandeiras. Criar nova para definições. Não. Ok. Agradeço aí a Epic Games por ter me dado essa... Essas... Essas rodas aí, né? Epic Games aí tá com a promoção de Halloween aí. Acho bom vocês conferirem, hein? Com cupom de 40 reais aí. E vale muito a pena. Quem não conhece a Epic Games, vai lá, confere a Epic Games lá, que tem muito jogo massa. Muito jogo bacana. Com desconto na promoção. Recomendo. Impressão, e eles usaram poderes ali? Vamos lá. Ai, tem especial, galerinha. Ok. Não sabia. Bom saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que a gente ganha especial. É isso mesmo. A gente ganha especial com o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o céu do Batman. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. E tem mais uma habilidade. Já era. Esse carrinho verde, ele parecia um pouco pesado. Olha, esses carros mandam longe, cara. Nossa, passou reto. Olha, esse carrinho é muito, muito ruim. Eu não gostei desse carrinho. Olha. 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 O que é isso? Nossa senhora! Difícil, tá? Nossa esse carrinho verde é muito ruim. Olha lá, os caras tem redemoinho, cara. É vigilante agora? Olha esse carrinho verde aqui, ele é muito, muito ruim. Muito pesado, difícil de guiar. Ah, então para isso que serve essa habilidade. Não posso trocar não? É foda, nos carros dão um tapinha. Olha aí. Esse carrinho pesado aí não dá não. Ah, os caras tudo personalizado. Eu quero trocar desse carro aqui, pelo amor de Deus. Os carrinhos aqui não rola. O carrinho verde ele tá por fora. Nossa, carrinho. Tá, vamos customizar o carro aqui, hein? Era esse aqui, ó. Por que que ele não tá customizado, meu jovem? É. Vamos usar mais um aqui. Competitivo ainda não dá para ir, né? Não dá para ir. Tempo limitado. Cadê? É bom nesse aqui. Que isso aqui para ser evento. Tá. Então, quanto espera, a gente pode personalizar, né? Tem uma forma mais forte. Não tem. Um verde mesmo. Combinar com. Aí, isso aí. Agora é com massa. Não tem bandeira, não. Tá muito quentido. Ah, não tem mais o que mexer. Agora é esperar, né? Ah, vou administrar o inventário. Temos três carros por enquanto. Pintura. Ah, pintura eu não tinha visto, não. Vamos ver Isso aqui é o que? Hino Bom Aqui tem o chat Aqui Itens raros Vamos ver o que mais tem aqui Antes tem mais é bandeira mesmo Por enquanto Show Aqui de novo Tunei, treino, modo extra Tá, vamos De novo Ah, esse aqui é pra mudar a música Ok Bom, mas eu não vou deixar com música não Porque senão vai monetizar o vídeo ainda Ó Nossa senhora Tem começado bem Tem que trocar o botão dessa habilidade aqui Que não Esse carrinho tá bem melhor Nossa Tá fazendo uma diferença Boa Cadê a bola Ó, ó Ó, ó, ó Ó Aí atrapata, né Ojo Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morri. Legal. É, tem que mudar essa habilidade aqui. O local de habilidade aqui, que não tá colando, não. Ah, é uma pro jogador, é isso? Olha lá. Foda, né, cara? Os caras... Cadê? 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 Não? Isso, tá empurrando. Cadê? Nossa, o carro usou especial mesmo. Cadê? 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 Aí é sacanagem, hein? Legal, as habilidades aí, legal, pior que eu não sou fã de futebol, mas esse jogo aqui tá legal, tá divertido, principalmente se for pra jogar com amigos aí, vai ser mais legal ainda, espera cair no chão, que isso, teleportou, o cara usou a habilidade ali na alta, hein? Massa! Lembrando aí galera, não esqueçam de curtir o canal e colocar o sininho pra receber notificações aí, para cá, para, 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 freia, como é que freia? Nossa, o cara tá só usando essa habilidade, hein? Dá em parte, hein? O carrinho tá bonito, hein? Com o carrinho inicial, né? Ó, foi quase, hein? Boa! Beleza! Aí! Tá na college! o que? O título? Joga três partidas online. Mais uma? Olha aí. Tá aqui de amiga. Esse é o vento da Gotham Seed aí. Legal, tá? Vamos ver o que eu acho, tá? Ah, tem que ver se rar, hein? Oh. Não pode. Nossa. Lága. Cadê o freio? Cadê o freio? É a forma. Ó. Nossa. Ah. Boa. Boa. Lembrando aí que eu tô jogando na manete, tá galera, né? Pra ficar mais fácil a... Mas também pode jogar pelo teclado também, tá? Eu tenho que aprender a frear nesse negócio aqui, que esse negócio tá difícil pra frear. Nossa! Ó, os carros... Eles batem na gente sem dó, cara. Eles é foda. Pega no jeito, hein? Pega no jeito, hein? Foi boa, essa foi boa, hein? Pega no jeito, hein? E aí? E aí? Nossa! É... deixa o carro o porra que não tem freio carai não tem freio tentando frear duas horas lembra não freia vai vai não meu jovem o que que os cara fez aí velho ah os atrapaço olha aí e quando eu cruzando essa habilidade não deu nada ok ok bom nada ganhou de qualquer jeito formar grupo alterar pronto para receber legal mas saíram da partida bom bem da hora bom galerinha eu eu acho que deu aí para a gente conhecer o jogo não quero essa roda não não sei por que é mas não desafios ó massa ai eu comprei ter um dos desafios que eu vou ver não jamais jamais coringa tá por fora coringa pra caçar coringa ó isso aqui fica top em 400 pontos ó massa hein galerinha não é nada velho ó e xp desafio do aaaah treino aqui o quanto espera né e já é Olha. Ah, é eu? Beleza. Vou fingir por causa da cor aqui, hein? Liberdade. Ah! Não, se o cara não tivesse pegado ali eu ia conseguir. O que é isso? Oh, vamos descer, vamos descer? Não, não. Pronto? Espera aqui. Oh, filha da mãe. Ninguém pega também. Deixa. Não. O carro que não freia, pelo amor de Jesus Cristo. Freia, cara, nossa. Só estou querendo frear. Ah, ele até eleporta a gente, né? Tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Esses caras jogam a gente longe mesmo, sem dó. Oh, fila da mãe. Foi todo mundo. Parece que ele tá com um carrinho diferente, né? É, ele está com... Eu acho que é o Batmóvel, eu acho. Acho que é o Batmóvel, hein? Vocês mandam a gente longe, mãe, velho. Olha o seu carro. Ele é... Um carrinho muito bom, mas... Nossa senhora. Deixa eu correr. É difícil, viu? Quando não tem freio, é difícil. Para, carro. Para. Tá doido? Isso. Faz junto. Encontra isso aí. Borrão. Já era. Ó. Rica. Eu tô. boşade. Que descuadra. Mesmo ele. Vocês 새로운. Tá? Não. 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 ania. Tudo bom. Vamos lá. Não! Caramba! Eles não deixam, né velho? Caramba, cara! Os caras foram lá e tiraram, mano! Ah! Na bola! Não! Não, velho! Esse cara é filho da mãe! Olha lá, a porra da habilidade acabou na hora do trem e o carro não freia! Caralho, mano! O que é isso? Creminho comum? Tá, né? Vem alguma coisa? Não! Bom, deixa eu ver aqui... Não! Ah, pra ganhar! Complete o tutorial básico da lista de partida de treino! Ah! Se eu completar o treino, eu ganho! Olha! Esse é top sim, hein! Aqui não tem nada! Na fase, terceira fase... XP! Aqui pra ganhar um outro carrinho! Cheio! Cheio! Mas esse aqui é o que? O pré-tritorial básico? Não é que eu vou fazer o tutorial básico! O tutorial? Pulsar! Tem que entrar... Ah! Ah! Entendi! Então você tem que pular e jogar direcional pra frente É isso Ó Ok Ah 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 Tá, vamos voltar para o menu. Vamos ver. Peraí, tem que... Estar aqui. Ah, isso é para ganhar um carro, né? Ah, rodas em comum. Não estou vendo nada interessado nessas rodas aí. Ah, não. Para. Achei que ia ganhar mais coisa. Coisa interessante. Peraí. Se nós fomos no... Vamos aqui. Em desafios. Fechar. Ah, beleza. Então nós ganhamos um carro só de fazer o tutorial, hein, galerinha. É esse ali, ó. Só de fazer o tutorial nós já ganhamos um carro. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Ah, esse sim. A cor só tem verde por enquanto, né? As rodas que nós ganhamos. Ah, nós ganhamos aqui também. Ah, nós ganhamos aqui também. Ah, nós ganhamos aqui também. Espera aí. Disponível para entrar torneio. Ah. Ah, nós vamos no Batman aqui para ganhar mais alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Prevenções. Bom, vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um Ted Korn ali, é isso? O carrinho é bom, tá? Esse, vai empurrando a gente. O carrinho é bom. 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 mano, quando não precisa ele freia, né, cretino. Nossa senhora, jogo longe. Quase não consegui, porque o cara do meu time ainda bagaiou. Não, errei. Toma. Lá, mãe. Se quer vacaiar, vamos vacaiar também. Boa! Boa! Freia, carro. Nossa, se você freasse, seria uma maravilha, né. Oi. 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 Amém. Aqui, peraí. O que eu ganhei? Desafio. Bom desafio. Ah, ganhei isso aqui? Virou outra coisa, né? Mas... Esse campeonato aqui... Ah, o campeonato ganha... Ganha... Essas esferas aí, ó. Essas bolinhas aí, ó. Aí deve vir os carros, né? 14 dias. É, então... Então tem 11 dias ainda pra fazer. Pra fazer. Esse campeonato. Mas é esse aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, tá? É... E principalmente, galerinha, o tapa no like. Mas o mais importante é se inscrever no canal, galerinha. Porque isso ajuda demais da conta, galerinha. Pra gente poder crescer, trazer jogos novos aí. E poder fazer indicações também, tá? É isso aí. Então... Até mais. Fui. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.